Eu tenho que ir também, isso aí me assusta Olá meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural Tá eu e meu câmera tel Opa, beleza meus amigos? Primeiramente vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria E agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus Meus amigos, hoje a investigação nossa é nesse local Só que primeiro vou dar um recadinho para muita gente que está perguntando se eu estou melhor Depois que eu postei aquele vídeo falando sobre o elétrico que eu fiz, que eu estava mal Gente, graças a Deus eu estou melhor Graças ao meu bom Deus e a oração de vocês Eu estou melhor, tá bom? E estou muito feliz por melhorar Sofri bastante E eu acho que a coisa melhor da nossa vida é a nossa saúde Porque o resto a gente busca, né gente? E eu quero agradecer a todos vocês de todo meu coração De todo meu coração Pelas orações Vocês são demais, vocês são anjos na minha vida A gente vai investigar esse local aqui É meio difícil A gente estava pensativo para vir aqui Porque nós estamos bem na beira da BR, tá? As margens da BR, assim que fala, né gente? Mas eu falo daquele jeito meu, né? Então a gente passou aqui para o lado de baixo da BR, né? A gente está usando o microfone para ver se não pega muito barulho, tá bom? Para a gente conseguir fazer essa investigação A gente foi convidado para fazer essa investigação Porque uma professora que estava de férias, né? Ela estava de férias, ela estava grávida O namorado dela abandonou ela Mas ela estava grávida e estava feliz porque ia ser mãe, né? E ela foi passar as férias na casa dos pais dela E voltando das férias Ela perdeu a direção do carro e caiu aqui embaixo A BR lá em cima, né? Ela atravessa aqui, né amor? É Para cá, ela vira ali e vem para cá Mas ela pega aqui, é um contorno aqui E ela, eu acho que ele fazia a curva Ela perdeu a direção e caiu bem aqui E eles falam que ela aparece aqui Ela estava grávida, né? E olha gente, ela caiu na madrugada E só de manhã é que foram encontrar o corpo dela Eu espero que não tenha pegado tanto barulho Porque nós estamos bem na beiradinha da BR, né amor? Nós só passamos aqui para o lado de dentro Só para não ficar lá onde está o carro Mas nós estamos bem pertinho, tá? E eles falam sim que essa mulher Ela aparece aqui, gente, com um bebê no colo E porque ela estava grávida, né? E a gente veio aqui para fazer essa investigação Ver se realmente ela aparece Eu já olhei aqui tudo Mas a gente não viu nada Nem eu, nem o Theo Mas a gente vai fazer a investigação, né? Nós vamos passar o K2 Se der presença, nós vamos fazer um Spirit Box E oferecer ajuda para esse espírito Que está aqui sofrendo, não é mesmo? E se você é novo no canal E ainda não é inscrito E quiser fazer parte da nossa família E se inscrever Se inscreva Ative o sininho para novas notificações E me segue no Instagram Vou deixar o link na descrição Vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural Também na descrição É meu canal secundário Junto com meu filho E a gente agradece todo o coração E agradece vocês Que nos ajudam com o Pix Que Deus nos abençoe grandiosamente Vocês são anjos na nossa vida Que Deus recompense vocês Em trilhões de vezes Agora nós vamos acender O K2, né? Vamos ligar, né? E a gente vai passar o K2 aqui Se tiver presença de Espírito Toque no K2 A gente está aqui para ajudar Não é para afrontar É com todo o respeito Que nós estamos aqui Por favor, a gente quer ajudar Ali não tem jeito de ir, né amor? É, cuidado aí, amor Olha bem no chão Não tem jeito de ir ali Por favor, nós queremos ajudar Cuidado, ela é bem chão Estou mais perto aqui Não vou entrar lá dentro Se tiver presença de Espírito Toque no K2 A gente quer ajudar Por favor Não, estou aqui em cima Opa Quase que eu caio Tem presença de Espírito? A gente quer ajudar É com todo o respeito Que a gente está aqui Por favor A gente quer ajudar Ai, amor Meu Deus Meu Deus Amor Enfiou o pé Cai No buraco Eu tenho que ir também Isso aí Me assusta Amor, eu teima Olha aqui Desceu aqui dentro, ó No buraco Nossa, amor Cuidado, ó Caiu de novo Vai imprensar Deixa eu ajudar você Deixa eu levanto Pera aí Deixa eu ajudar você Pera, amor Não vai fazer eu rir Vai ser legal Você vai ter que cortar o vídeo? Vai cortar o vídeo aqui Ai, desculpa, gente Não preciso cortar, não Cuidado, amor Levanta aí É que eu levei um susto na hora que desceu de uma vez Meu pé Enganchou em algum momento Gente, desculpa, tá? Agora eu tive que ir Vem, amor Eu nem vi se deu sinal no K2 Também não Amor, é um buraco aqui, ó Primeiro eu me assustei Tá vendo, ó É um buraco Eu falei pra você Olha bem, amor Mas tava firme, ó Tá vendo, ó É aqui, ó Tá vendo? Tô vendo Bem aqui Por favor A gente quer ajudar, amor Ó, dando sinal agora Hã? O K2 Aí o K2 deu sinal Não vamos cortar não, tá, gente? Desculpa aí, mas Se não fica o corte, fica ruim Eu não gosto de cortar meus vídeos, né? Eu só paro na hora que eu vou pegar o aparelho Mas como eu já fiz a gente de entrada Minha nossa Ai, gente, desculpa Vamos pegar os aparelhos? Acontece, acontece Iniciar acontece, né, gente? Só que comigo, gente Acontece demais da conta, né? Até minha família tá acostumada Desde pequena eu sou assim Eu caio em tudo quanto é lugar Porque eu sou meio estabanada Eu vou assim, ó E aí acabo caindo Até dentro de casa eu bato nas coisas, tá? Né, amor? Eu ando com a perna roxa assim, ó O tornozelo roxo De tanto bater No canto do sofá No canto da mesa Não aprendo, né? Vamos pegar os aparelhos, amor? Vamos pegar os aparelhos Com toda licença Com todo respeito Estou aqui para investigar e ajudar O espírito que tocou no K2 Quer ajuda? Sim Sim E a voz de mulher Você pode me dizer o seu nome? Por favor Cláudia Cláudia Nós estamos aqui para ajudar É com todo respeito Que nós estamos aqui, tá bom? Cláudia Você pode falar para nós Se você é a mulher Que sofreu um acidente Nesse local Professora? O pernilongo está ferroando É eu? Meu Deus É muito pernilongo, gente É a professora, amor Eu sinto muito Pelo que aconteceu com você Você estava grávida, né? Sim Sim É muito pernilongo A gente Se comoveu com a sua história E eu vim aqui para te ajudar Eu não sei Por que motivo Que você Ficou presa nesse local Diz que você aparece aqui Com o neném no colo Muita gente já viu Fala que tem medo De passar aqui nessa curva Porque já viu Na beira da estrada Pedindo carona Uma mulher Com a criança no colo E muitas das vezes Teve gente que parou E não viu mais Então por isso Que eles falam Que aqui é assombrado Ninguém para mais Pode ver que não para Ficaram com medo Por quê? Ajuda Mas A gente está aqui Para ajudar, tá bom? A gente veio para ajudar A gente não veio aqui Para julgar Nós estamos aqui Para ajudar A gente só queria saber O porquê que você Continua nesse local, né? Se você já sofreu Esse acidente Ficou aqui na madrugada Só de manhã Que foram encontrar você Olha, amor É um supernome grande, viu? Até ferrou Filho Você ficou pelo seu filho Você pode dizer para mim Se seu filho está com você? Você estava grávida? Eu só não sei de quantos meses Sim Sim Ela falou que o filho dela Está com ela, né? Olha isso, né? Nossa, eu não imaginava isso Você ficou Por que que seu filho Ele é só um anjo, né? Não fez a passagem? Você Segura ele aqui? Não entendi, né? É Ela estava grávida, mãe? É, mas sempre o bebê não está, né? É Estranho, né? Cláudia Sim Sim Ela está segurando o bebê dela aqui Por isso que ela aparece com o bebê E você se arrependeu de ter ficado aqui? Sim Você ficou pelo seu filho E por que Você tinha muita vontade de viver? Isso Isso Você estava Pelo que me contaram Você estava muito feliz Por que ia ser mãe Estava perto de ganhar o neném E estava muito feliz Por que você ia ser mãe Apesar do seu namorado ter te abandonado Você estava feliz, né? Será que era por isso Que você Quis ficar Quis ficar com o seu filho Você pode dizer pra nós Se é isso? É E Quando seu namorado ficou sabendo Que você estava grávida Ele te abandonou? Foi por causa da sua gravidez Que ele te abandonou Foi Por causa da gravidez dela Que o namorado abandonou ela E ela estava muito feliz Você tinha ido visitar seus pais, né? E você era professora Fizeram homenagem muito linda pra você Porque os seus alunos Amavam você Então eles fizeram homenagem muito linda pra você E a gente fica feliz De estar aqui E poder te ajudar Porque os seus alunos, né? Que já cresceram É Sente muito Em saber que você Ficou nesse local Né? Foi e-mail que eu recebi De aluno seu Pedindo pra ajudar Fala quando eu era criança Eu tinha uma professora Me contou a história sua E eu fiquei muito comovida Eu e o Théo Por isso que a gente veio Pra ficar E você consegue lembrar o ano? Ô, Cláudia Você consegue lembrar o ano? Pra Pra gente entender, né? Quanto tempo você tá aqui? 2001 Foi o que eu entendi 2001 Já tem 22 anos, né? Nunca optem por ficar Por qualquer coisa Se a pessoa tem a chance O espírito tem a chance De passar Tem que passar, né? Ela ficou sofrendo Aqui agora Pedindo ajuda E a gente sente muito Você não imagina O amor que eu tenho no meu coração Por você Um espírito sofredor Você Você Pode falar Caiu É, eu caí Eu caí em falso ali Mas não machuquei não Eu só caí Mas Tô bem Tá bom? E a gente Fica feliz De poder te ajudar Você não imagina A felicidade do nosso coração Eu e o Théo A gente vem pra ajudar A gente não vem pra julgar Mas eu e o Théo A gente não salva ninguém Só quem pode salvar É Deus Que é digno De toda honra E toda glória, né? Vem o nosso anjo Nossa mentora Que vai encaminhar você Tá bom? Você vai sair desse lugar E vai pra um caminho de luz Você E seu filho Tá? Obrigado Nós que ficamos felizes Olha, nós que ficamos É, nós, né amor Que ficamos felizes De ela aceitar a ajuda E Você era uma pessoa feliz Nesse mundo? Você foi uma pessoa feliz? Você Ou você era assim Desculpa pela pergunta Mas Já pediram pra mim Perguntar, né? Pro espírito Eu vou fazer essa pergunta Pediram pra mim Perguntar Se ele Se o espírito Era feliz aqui no mundo Quando era encarnado Até por isso, gente Que ela optou Por querer ficar Por querer ficar Com o filho dela Não queria morrer Estava num momento De felicidade Porque ela não via A hora do filho dela nascer Porque mãe é assim A gente não vê a hora De ver o rostinho De ver como que é Entendeu? Quem é mãe sabe disso A alegria que é E por isso Ela quis ficar Com o filho dela Queria Viu? Ela queria ficar Mas agora é a hora De você Seguir o seu caminho Você ir Pra um caminho de luz E sair desse sofrimento Tá bom? Você Perdoa, né? Seu namorado Alguém que fez mal pra você Você perdoa? Perdoa Perdoa E ela disse Aquela hora Que eu perguntei pra ela Se ela se arrependeu De ter ficado Ela se arrependeu Então, gente Ela se arrependeu Ela perdoou Se você quiser pedir perdão Para o nosso Criador Que é o único Que nos salva Isso Pra Deus Porque ele nos perdoa Ele é misericordioso E você vai seguir Agora o seu caminho Vou deixar um copo D'água E uma vela Pra você A água Significa pureza Que mata a sede E a vela É luz Pra você Que tá na escuridão Tá bom? É só um símbolo Eu vou deixar uma vela Que é símbolo E um copo d'água É só um símbolo Porque eu acho A luz é muito importante Pra nós A escuridão E a água, gente É a que mata a sede Aquela que você bebe com gosto Quando tá Com sede, né? É vida Vamos pegar a vela Pra ela, amor? Vamos E você segue o seu caminho Tá bom? Segue o seu caminho, Cláudia Meus amigos Agora a gente vai ajudar A Cláudia, né? Ela tava aqui Por opção dela Ela quis ficar Depois não conseguiu sair mais Por isso que ela pedia ajuda Na beira da estrada Ela segurou o filho dela Ela queria muito pegar o filho dela Então ela ficou E segurou o filho dela Junto com ela Então Hoje ela arrependida Dela ter ficado Pede ajuda E a gente veio pra ajudar Não é mesmo? E a gente vai orar pra ela Para que ela possa Fazer a passagem dela Eu, vocês e o Theo E não esquece Que eu amo vocês Fiquem com Deus E vamos orar Santo é o Teu mundo Teu reino Buscamos Tua vontade Seja Cláudia Cláudia Tem presença de espírito aqui? Pedindo pra nossa mentora Se ela puder nos orientar Essa Cláudia Com o filho dela Conseguiu, né? Fazer a passagem Sim Sim Agradecido ao nosso anjo Nossa mentora Que Deus os abençoe Que Deus abençoe vocês Agradecido ao nosso anjo